O que é o Senhor? Aleluia Toda a tua presença, meu Deus, eu te amo Eu te amo Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Por isso nós estamos criando a tua presença, crendo Estabemos, Pai, que é o Senhor que age, o Senhor que opera, o Senhor que é maravilha Eu sempre estamos aqui para os outros Eu creio pela fé, só que muitas almas devem entrar nesse portão, meu Deus Pai, que eu vou muito mais, que é o segundo indicado, que é neste lugar Aleluia Por isso nós estamos aqui hoje, ele é o teu nome Aleluia, Deus, Aleluia É o teu nome que eu te colimpico nesta noite Aleluia Porque eu sinto a tua glória Que está aqui Porque é o Senhor que está aqui nesta noite Aleluia Aleluia Eu te agradeço Porque eu posso sentir a tua glória Posso sentir o teu poder que está aqui nesta noite Aleluia 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 Eu quero te agradecer Todo o meu ser Eu te agradeço Meu Senhor Eu te agradeço Meu Senhor Eu te agradeço Peço o poder de me levar e salvar O grande bonito Negócio Meu Deus 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 O que eu tenho escolhido Tudo o que vais fazer Tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Tudo o que eu tenho Te agradeço Te agradeço Aleluia! Aleluia! Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu vou te salvar Não ter morrido Nem eu nunca te agradeço Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Eu te agradeço